Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora o programa A Hora da Palavra. E hoje eu tenho um assunto aqui muito importante, muito bacana para tratar com todos vocês, para que nós possamos refletir. Porque a palavra, pessoal, ela precisa ser entendida, ela precisa ser interpretada da melhor forma possível, para não acontecerem erros. Por exemplo, o título de hoje da mensagem é O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas, às vezes, mediante uma luta, mediante uma dificuldade, a pessoa bate no peito e fala assim, está escrito na palavra O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se Deus tivesse escrito isso. Ué, pastor, mas não foi Deus que escreveu? Não. Se você observar direitinho, vamos lá no Salmo 23, é um Salmo bastante conhecido, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui já aberta. E se você observar, no título aí, na minha está assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Preste bem atenção. Aí embaixo está assim, Salmo de Davi. Aí ele diz, versículo 1. Vamos acompanhar aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você analisar, tá, esse texto, não foi Deus que falou isso aqui. Quem falou isso aqui foi quem? Foi Davi. O Davi fazia do Senhor o seu pastor. Por isso, nada lhe faltava. Então, não adianta nada a pessoa, ela não fazer o Senhor de pastor da vida dela e querer que nada falte para ela. Por isso que muitas coisas têm faltado para muitas pessoas, pessoal. A pessoa, às vezes, ela não entende a relação de pastor e ovelha. Não foi à toa que Deus colocou essa simbologia na palavra dele. Porque se você vê a ovelha natural, a ovelha, o animal, ela é completamente dependente do seu pastor. A ovelha, se o pastor não guiar ela, a ovelha, ela vai se perder. A ovelha, ela não tem maldade. Então, se a ovelha, ela vê um lobo, por exemplo, o lobo vai fazer mal para ela, o lobo vai tirar a vida dela. Mas, mesmo assim, por ela não ter essa noção de perigo, ela vai ir em direção ao perigo, ao mal, ao fim dela. Se não tiver um pastor para guiar. Por isso, nós precisamos fazer verdadeiramente do Senhor o nosso pastor. Quando nós fazemos de Deus, do Senhor Jesus, o pastor da nossa vida, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos orientar, aquele que vai nos dar a direção. Aí você pode ter certeza no seu coração que nada vai faltar para quem age dessa maneira. Então, guarda essa palavra no teu coração, medita nela. Porque muitas pessoas, às vezes, se enganam com a palavra. Ah, mas está escrito. Como se Deus tivesse declarado. Não, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Não, Deus não falou isso. Quem falou foi Davi. E Davi sabia fazer do Senhor o pastor da vida dele. Por isso, nada faltou na vida de Davi. A ponto até de Davi, certa vez, receber um elogio particular do Senhor. Onde a Bíblia relata que o Senhor Deus virou e falou assim, ó. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Irmão, que essa palavra tenha abençoado você. Não esquecendo, deixa aí o seu gostei. Porque o seu gostei vai fazer com que outras pessoas também venham ter acesso a essa palavra. E compartilhe também com seus amigos, familiares, nas redes sociais. Fazendo essas duas coisas, você com certeza está ajudando aí ao nosso trabalho. Que é através do quadro A Hora da Palavra, pessoal. Fazer com que mais pessoas venham conhecer a palavra do nosso Deus. E venham ser abençoadas. Eu vou ficando por aqui. E com o quadro A Hora da Palavra. Até semana que vem. Até sábado que vem. Aqui no mesmo horário. E no mesmo canal. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.